E aí, galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser nosso terceiro vídeo de termos que a gente usa na estrada, mas que nem todo mundo sabe a fundo o que quer dizer, beleza? É uma aula legal para quem está querendo começar a ir trabalhar com luz. Vamos lá, o próximo termo que a gente vai usar é o universo, certo? Então, eu vou recapitular a última aula, certo? Para quem não assistiu, volte e assiste a última aula, que é bem interessante. Na última aula, a gente ensinou que DMX é um protocolo que controla 256 passos de um motor e 512 motores, certo? Isso é um DMX. Quando você tem uma mesa de luz, a mesa de luz controla de um canal DMX, de um universo, a 4, 50, 60, um universo. Vai depender da capacidade da mesa, certo? E o que seria o universo? O universo é exatamente esse chip que controla os 512 motores, certo? Então, por exemplo, você tem aqui uma mesa e ela tem um universo, certo? Então, aqui ela vai estar controlando 512 motores, que são os canais dos MOV. Se você tiver um MOV que tem 50 canais, esse universo consegue controlar 10 aparelhos. Esse universo controla 10 aparelhos, por quê? Se o aparelho tem 50 canais, 50 vezes 10 é 500, o 12 que sobra não vai conseguir controlar mais um aparelho igual a esse, então, com o universo você controla 10 aparelhos. Normalmente, a conta é mais, né? Eu estou arredondando, para ficar fácil. Normalmente, os aparelhos têm 20 canais, 36 canais, 16 canais, então, você controla um pouco mais, certo? Então, isso seria um universo de MX. Quando você tem uma mesa com dois universos de MX, você consegue controlar 20 aparelhos, se for esses aparelhos aqui, certo? Quando você tem uma mesa tipo a Volite, que tem quatro universos de MX, você controla quatro vezes o número de... 512, certo? E assim por diante. A MA, a 1PC, controla só três. A Full Size, controla sete. Quando você coloca um Artnet, alguma coisa que expande os universos, você expande o número de universos que você consegue controlar. Então, você tem várias... Você consegue controlar inúmeros universos. Porém, para você saber qual universo você está usando, você tem que criar uma nomenclatura. A nomenclatura mais simples é a numeração. Então, foi chamado de universo 1, universo 2, universo 3, e ficou simples, certo? Quando você passa isso para MA, você tem aqui, está vendo? Eu estou endereçando meus dímeros aqui. Meus dímeros estão no universo 1. Está vendo? Universo 1. Se eu clicar aqui para endereçar o universo, está vendo? O universo vai do 1 até o 512. Então, eu estou utilizando o começo até o 12. Está vendo? Então, até o 12, meu universo está sendo utilizado. Está vendo? Do 13 para frente, eu estou livre. Se eu quiser pegar esse aparelho e colocar no 41, ele está livre. Agora, se eu entrar de novo aqui no universo, o 1 passou a ser livre e o 41 está utilizado. cliquei no 59, mudou agora para 59. Se eu pegar, voltar aqui para o 1, a gente vai estar utilizando o 1. Então, os universos da mesa, cada universo é uma saída de MX que você vai estar controlando. Então, você tem a saída de MX da mesa, você precisa saber. Quando você chega com o seu cabo, vamos supor que você tem que chegar com o seu dímer. Você foi lá, colocou o seu dímer no endereço 1, você tem 12 endereços. Você vai ter que perguntar para quem está mexendo na mesa, qual universo que é o dímer? Ah, é no universo 1. Você vai encaixar o seu cabo na saída 1 da mesa, que está sendo controlada pelo universo 1. Os aparelhos, eu coloquei no universo 2. Então, você vai colocar os seus aparelhos, o cabo que vem dos seus aparelhos, no universo 2. Tanto é, se você pegar e passar um cabo daqui para cá e ligar todos no universo 1, não vai funcionar porque a mesa está mandando sinal dos aparelhos pelo universo 2. Então, o universo dentro do mundo da luz é a quantidade de chips de DMX que sua mesa tem. E é o número, certo? O número do universo é a nomenclatura que você usa para controlar cada universo, certo? Numa mesa, por exemplo, como a Volite, que é uma mesa antiga, os universos são pré-definidos, ABCD, certo? Então, você não muda o universo. Sempre aquela porta 1 vai ser a A, sempre a porta 2 vai ser a B, sempre a porta 3 vai ser a C, sempre a porta 4 vai ser a D. Dentro da mesa, você consegue mudar da MA, você consegue mudar da forma que você quiser. Você consegue pegar a saída 1, transformar em 2, a 2 e em 3. Por isso, fica um pouquinho mais complicado mexer na MA. Você tem que entender esse conceito de universo, certo? Mas é simples de entender. Então, quando alguém for falar para você hoje em dia sobre endereçamento, você já tem o primeiro vídeo, você sabe que o endereço é o número que o aparelho tem que estar colocado para poder funcionar. O universo é aonde, em qual saída da mesa, você tem que plugar o cabo daquele aparelho para ele poder funcionar, certo? E DMX são os motores do aparelho, certo? Que tem uma rotação de 0 a 256 e cada porcentagem que você colocar dentro desse 256 vai fazer o motor dar uma volta e criar uma função no aparelho, certo? E o universo controla 512 desses motores DMX, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui. Agora, hoje, quando alguém falar para vocês sobre o universo, vocês sabem o que é. Quando alguém falar sobre DMX, vocês sabem o que é. E quando alguém falar para vocês sobre PET e endereçamento, vocês sabem o que é, beleza? É só assistir os três vídeos. Se você está assistindo esse vídeo, tem dois vídeos antes desse para vocês entenderem. E os três vídeos estão tanto no YouTube quanto no Instagram, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu volto semana que vem com mais vídeos de termos que a gente usa na estrada, beleza? Um abraço, tudo de bom sempre e até a próxima. E aí, galera, beleza? Gostou do conteúdo? Então, eu estou passando aqui só para lembrar vocês que o Projeto X está em andamento, está em pleno vapor. Se você quiser fazer parte do Projeto X, você vai se assustar com o preço. Menos de R$1,00 por dia, beleza? Venha fazer parte dessa comunidade e aprender a EMA de verdade o que você precisa para ganhar o seu dinheiro na estrada. Abraço, galera! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto